Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estou aqui com o Antônio Paganelli da Emater. Paganelli, a questão dos orgânicos, a produção hoje sem veneno, tem tido um crescente no país, muitos incentivos. Como é que está o trabalho aqui na Feira do Produtor, essa relação da Emater também, que presta o apoio técnico. A produção de alimentos orgânicos no município de Itapes, qual é o panorama que você pode nos dar? Eu posso dizer assim, que aqui na Feira, apesar dos agricultores ainda não serem orgânicos certificados, tem uma família só que está no processo de certificação e já vai em seguida ter o certificado. Mas todos eles, todos os agricultores aqui já utilizam práticas, vamos dizer assim, com base agroecológica. Já utilizam práticas para diminuir o uso de adubo químico e de agrotóxicos. Alguns, o que acontece? O sistema de certificação orgânica, para ter realmente produto certificado como orgânico, ele ou é por auditoria, que é um sistema onde tem que se contratar uma empresa, para analisar realmente se a família ou o agricultor está em conformidade orgânica. E esse sistema por auditoria é um sistema bem caro, ele tem um custo elevado por ano para se manter o certificado. O outro sistema que existe é o sistema de certificação participativa. E nesse sistema aqui em TAPS nós temos dois grupos de certificação. E esse sistema exige que o agricultor participe de reuniões periódicas, que são feitas a cada mês, e que além de, claro, atender às exigências da instituição normativa 46, que é a instituição normativa, que diz o que pode ser utilizado ou não na produção orgânica. Então o que eu posso dizer assim, tem alguns agricultores que já estão quase com certificado na mão, inclusive um deles já está, que é o seu Mauro Gouveia, que está já com queijo orgânico certificado, pelo grupo Costa Doce da Rede Ecovida. E outra família que participa aqui do mercado público é a família do Sr. José de Gomara e a Dona Selma, que eles também já estão com tudo, com a conformidade feita, as visitas feitas, só estão esperando a emissão de certificado. O processo está todo concluído já, eles também já estão dentro da conformidade orgânica, só esperando o vinho certificado. Essa transição é difícil, é difícil do agricultor, do produtor se conscientizar? Como é que é o trabalho da EMATER nesse sentido? Muitos debates, muitas reuniões? Isso, a gente sempre, sempre, o nosso trabalho sempre foca nesse sentido, numa produção mais sustentável, mais limpa, livre de agrotóxicos, com mínimo uso de adobo químico e tal. Eu diria assim, a transição é um pouco difícil, a transição do sistema convencional para o sistema orgânico é um pouco difícil porque o ecossistema ele sente isso. Eu daria para exemplificar assim, por exemplo, uma pessoa, um dependente químico, de droga, por exemplo, quando ele larga a droga, ele sofre, no primeiro momento o organismo sente o impacto e existe uma espécie de uma crise, vamos dizer assim. E na agricultura é a mesma coisa, quando o agricultor ele deixa de usar, de uma hora para a outra, o adobo químico e o veneno, o organismo agrícola ele sente o impacto e muitas vezes no primeiro momento, então ocorre momentaneamente um aumento de praga, um aumento de doença, mas isso é uma fase passageira, que à medida que o organismo vai se habituando à nova forma de produção, que o ecossistema vai se equilibrando de novo, as coisas se tornam cada vez mais fáceis. Depois da pessoa já estar, do agricultor já estar no sistema orgânico de produção, a tendência é cada vez melhorar mais, cada vez ter menos problema com praga e cada vez ter menos problema com doença. E isso é o contrário da agricultura convencional, onde quanto mais veneno se usa, mais problema de doença se tem, mais problema de praga se tem. Esse processo da produção hoje, limpa, sustentável, sem agrotóxico, quais as tecnologias que estão hoje à disposição, que o agricultor, que o produtor pode utilizar com acesso, né? Porque é muito mais fácil, tu chega lá na agropecuária, tu chega lá na... tu vai lá e compra o veneno, tu compra o agrotóxico, tu compra o fugicida, enfim, tu compra lá os produtos e ponto, aplica. Como se dá as tecnologias hoje alternativas pra quem quer produzir de uma forma sustentável ou sem agrotóxico? Bom, primeiro que já existe uma linha grande de produtos pra venda também, né? Certificados pra produção orgânica. Mas o objetivo da produção orgânica, e a gente, como é matéria, a gente frisa muito isso, não é trocar os insumos químicos convencionais por insumos orgânicos, né? A ideia é que trabalhar de forma agroecológica, ou seja, fazer com que o organismo agrícola, ele seja sustentável por si mesmo. Cria suas próprias levas. É isso, e aí a gente trabalha muito com questão de manejo de habitat, que seria o quê? Manejar, trabalhar com plantas atrativas de inseto, plantas atrativas de inseto benéficos, né? Que vão fazer o controle biológico dos insetos praga, vamos dizer assim. Plantas repelentes dos insetos pragas, trabalhar com adubação verde, onde no próprio local se consegue recuperar solo, recuperar matéria orgânica. Quer dizer, é trabalhar no sentido do próprio organismo gerar os recursos necessários pra se ter essa produção orgânica, sem depender muito de insumo externo. Apesar de que esses insumos já existem, né? E principalmente na fase de transição, na fase inicial da agricultura orgânica, a gente muitas vezes tem que se valer desses insumos, sem problema nenhum. Mas normalmente o processo, depois de um certo tempo, o agricultor orgânico, ele vai não dependendo mais da compra de insumo externo. Bom, Anas, e tu falaste de dois grupos aqui em TAPES, né? O Costa Doce e o TAPES, né? Então, como é que se dá a fiscalização pra saber se é orgânico? Tu falaste também da certificação, enfim. Como é que se dá esse processo de fiscalização, de certificação? Sim, esses dois grupos de certificação, eles são da mesma PAC de certificação, que é o organismo de certificação participativa, né? Que é a Rede Ecovida, né? A Rede Ecovida, então, é um organismo de certificação orgânica, né? Que é dividido em grupos, porque é muito grande, ela tem muitos associados já, muitos agricultores, então, ela é dividida em grupos, e esses grupos são organizados em núcleos regionais. Aqui na região, a gente tem o núcleo Sudeste Gaúcho, do qual fazem parte cinco grupos. Um de Viamão, um de Serro Grande, dois aqui de TAPES, entre TAPES e Sentinela, né? E um de Caçapava, certo? Então, esses grupos, eles têm autonomia para que os agricultores que participam desses grupos, eles se autofiscalizam, vamos dizer assim, eles se autocertificam, ou seja, uma certificação que é feita pelo próprio grupo. Os agricultores do grupo são visitados, né? É analisado se ele está na conformidade orgânica, se os insumos que ele está utilizando são permitidos pela IN46, essa que eu me referi anteriormente, né? Então, o próprio grupo, através das visitas, se certifica. E essa certificação, então, é uma certificação solidária. No momento que um membro do grupo perder a certificação por alguma inconformidade, o grupo inteiro perde. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? De cada agricultor do grupo. E, a qualquer momento, então, o Ministério da Agricultura pode vir a visitar algum agricultor do grupo e fazer uma auditoria da propriedade dele, né? Então, quer dizer, a certificação é dada pelo grupo, mas ela é supervisionada e pode ser fiscalizada a qualquer momento pelo Ministério da Agricultura. Então, é um processo bem sério, processo de muita responsabilidade, né? E muita ética. Porque o grupo inteiro se responsabiliza por cada agricultor que pertence a esse grupo. A gente vê também, não sei se é mito, se é boato, se o produto orgânico, agroecológico, ele é mais caro? Normalmente, ele é mais caro no supermercado, né? Porque daí ele passa por uma cadeia longa, né? Ele passa do agricultor, que vende muitas vezes para um transportador, que leva até o supermercado e o supermercado vai vender para o consumidor. Aí a cadeia tem muitos intermediários nessa cadeia e aí ele se torna mais caro. Normalmente, na produção orgânica, onde ocorre a venda direta para o consumidor... Como no caso aqui da feira. Como no caso da feira, em que o próprio agricultor vem e entrega o seu produto para o consumidor, né? Aí ele não se torna tão caro também, né? Aí ele se torna, talvez, um pouco acima do mercado, mas é praticamente o mesmo preço que é vendido o convencional no supermercado, vamos dizer assim. Para nós concluir, esse trabalho realizado, essa existência de dois grupos, qual é a perspectiva para frente? Será que outros produtores, outros agricultores também poderão ver pelo exemplo e começar também uma transição para a produção agroecológica? Acredito que sim. Acredito que sim, que no primeiro momento, quando a gente começou a falar dos grupos, que é um processo que exige, como eu disse, muita dedicação em reuniões, tem a parte burocrática também, é bastante exigida pelo Ministério da Agricultura, de preenchimento de documentos, o agricultor tem que ter um plano de manejo, ele tem que ter um caderno de campo, onde ele anota tudo que ele realiza na propriedade. Então, isso no primeiro momento assusta. Mas eu acredito que agora, como tem alguns agricultores do município já participando, já com certificado, a coisa se torna mais, vamos dizer assim, desmistifica um pouco essa questão. Então, acredito que é uma tendência de aumentar o número de participantes, sim. Até no próprio grupo TAPSUL mesmo, e no Costa Doce, também tem alguns agricultores que ainda não estão certificados, né? Porque o agricultor, na verdade, ele pode participar das reuniões do grupo e só pedir a certificação quando ele sente segurança para pedir a certificação. Ele pode ainda participar das reuniões do grupo enquanto está num processo de transição. E só quando ele sente firmeza, que ele está realmente em condições de abrir mão de qualquer produto proibido, de qualquer dubo químico e tudo mais, aí então ele pede a certificação, né? Então, e já existem agricultores nessa situação, né? Que já estão participantes de reuniões do grupo, já abriram mão de insumos que não são permitidos, mas que ainda não estão seguros para pedir a certificação. Então, mas isso aí, acredito que já no ano que vem, ou até nesse ano mesmo, o processo tem de aumentar. O número de agricultores 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 tem de aumentar.